Liga para o patrão, mas está dando sexta-feira à tarde e eu não vou ficar rodado aqui. Lá vem, Picatio. Oi, Picatio. Oi, patrão. Diga. Sou eu de novo. Diga. Eu consegui a carga para nós ir embora. Que que é? Que que é? É. Eu digo? Diga. Não, eu digo. É uns caixotes aqui, uns azuis, uns trens aqui. Você está aprontando, rapaz. Como é que é o pagamento? De jeito é o pagamento? Não, não, sério. O cara diz que paga 50% agora e 50% em mercadoria quando chegar aí. Mercadoria. É, mas o frete é bom, compensa. Mas que que é isso aí, rapaz? Mercadoria é essa? Que que é mesmo? É. É caixão, patrão, caixão. E eu vou fazer o que com isso, rapaz? Isso. Eu pego dois quando chegar aí, patrão. Você está louco? Agora é um bonitão aqui, tem uns trens que vêm com wi-fi junto. Você está da louco, rapaz? Não quer isso, não? Não, vamos carregar. Eu não quero, não. Só que eu pego esses dois aí, vamos carregar para ir embora. Você está doido, rapaz? Porque eu não vou ficar rodado aqui. Carrega essa merda aí, vamos embora. Patrão. Vai, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora.